Olá, se segue regularmente o nosso canal no YouTube, sabe que na Blinker procuramos sempre as melhores soluções para os nossos clientes. E entre essas soluções, um dos nossos principais objetivos é oferecer sempre aos nossos clientes as melhores ferramentas e máquinas. Como vimos nos vídeos anteriores, é essencial ter toda a ferramenta organizada e localizada, bem como em perfeitas condições. Ficaria surpreendido ao saber o tempo total que perdemos no nosso trabalho diário, à procura de peças e ferramentas que não localizamos e a perda de tempo resulta em perda de dinheiro. Para resolver este problema, apresentamos hoje o nosso conjunto de ferramentas universal da Waller, uma caixa de ferramentas que será o seu companheiro perfeito no seu trabalho diário. É uma caixa de ferramentas equipada com uma ampla seleção de ferramentas que mais usamos, com um total de 87 peças de alta qualidade e todas elas perfeitamente organizadas numa mala muito prática. As chaves combinadas e as chaves de caixa e acessórios são feitas de crómio vanado e as pontas e chaves de fendas em aço S2, o que lhes confere alta qualidade e durabilidade. Mas o melhor mesmo é ver de seguida a composição do nosso kit de ferramentas universal da Waller. Continua a ver este vídeo. Agora já viu? O nosso conjunto de ferramentas universal da Waller. É um conjunto muito completo e é um complemento ideal para o seu trabalho diário. Uma solução perfeita para economizar tempo e dinheiro. O que espera para experimentar? Uma focamente com qualidade e garantia de LinkedIn.